Você é pai, você é mãe, se você não tem tempo para poder cuidar do negócio, na cozinha da sua casa, nos tempos de horas vagas que você tiver ali, no tempo de folga, você consegue fazer. Até fora de momento de folga, você tem opções de estar com o seu negócio ativamente, porque é muito simples de você trabalhar. Há cinco opções que você consegue começar hoje, se você quiser, utilizando uma única estação simples que você deve ter dentro da sua casa, provavelmente. Comecem com pratos de 48 horas. Batata palha, batata palito, batata recheada, batata suíça, batata chips. Então assim, você está querendo dizer que se eu quisesse montar uma mini batataria aqui hoje, eu conseguiria completamente, não tem dificuldade nenhuma de fazer isso não.